Muito bem, alunos. Continuando o nosso estudo aqui de lógica proposicional e álgebra booleana, mais dois exemplos aqui de como verificar se o argumento é válido. Lembrando que para isso a gente pega as premissas e faz o E entre elas e compara com a conclusão e não pode aparecer o 10, correto? Então assista o vídeo até o final e dá um apoio para o professor Marcos e um curtir aí. Vamos começar aqui. Vou fazer o P e Q, então vai ser 0, o E, 0 garante 0, então é 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. Ele negado vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Muito bem, agora eu vou fazer o P, então Q. Olha lá, só vai dar 0 nesses dois aqui, 1 então 0, 1 então 0. O resto é tudo 1, então 1, 2, 3, 4, 0, 0 e 1. Agora P então Q ou R, o R está aqui, 1 garante 1. Então onde que já tem 1 eu mantenho. E aqui no R, aí aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Certo, então tem que fazer isso, opa, vou chamar isso aqui de X e esse aqui de Z. Eu já fui fazendo um E aqui primeiro, então aqui ó, não tem nada disso não, tem que fazer lá ó. P e Q ou isso, P e Q, chamando aqui de X e aqui de Y, aqui ó, X e X ou Y, que é lá ó, P e Q ou aquilo, certo? Então o 1 garante 1, então 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui, aqui é 0 e aqui é 0 também, então continuou 0. Beleza, agora eu já fiz essa grandona, já fiz essa, agora eu vou fazer o E, dessa aqui com essa. O E1 garante 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. E agora P então Q ou R, que eu já tenho, vou repetir, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Muito bem, então olhando aqui, onde tem 1 ó, onde tem 1 não apareceu 10. Então o argumento é válido, ok? Então, beleza, vou até dar uma mexida aqui, que não ficou legal do jeito que eu fiz ali na apostila, não. Só separar aqui, vou fazer o outro, depois eu conserto. Beleza? Muito bem, vamos ver esse de baixo aqui. Fica muito grande para comparar, né? É um exercício maçante, mas tem que ser assim para aprender. Então, vamos fazer o P barrado, que tem P barrado, Q barrado e R barrado. Então, vamos fazer primeiro. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. R e Q barrado, R e R e Q barrado. Então, 0 garante 0, ali no R onde tem 0, que é aqui, aqui, aqui e aqui já garantiu. Agora no Q barrado. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0. R, cadê? Voltou um sinal aqui. R e Q barrado, R e Q barrado, então, P. Será que lá está sem o sinal? Deixa eu ver aqui. R e Q barrado, tá. Vou colocar o sinal de uma vez. Então, Q. Não vou dar nada, hein? Eu não quero ajeitar, não. Então, peraí. Ajeito. Então, R e Q barrado, então, P barrado. Então, aqui onde começou com 0, eu já posso pôr 1. Então, 1 é 1. 1, então, 0 é 0. Beleza. Então, eu já fiz esse. Fiz esse. Q e R barrado. Q e R barrado. Onde que é 0, já garanto. Então, 0, 0, 0, 0. Aqui. Aqui. Agora o R barrado. Aqui é 1 e 0. 1 e 0. Beleza. Agora P ou P barrado. P ou P barrado. P ou P barrado vai dar tudo 1, né? É essa vantagem. Sempre o outro vai ser 1. Ok. Aí, agora, eu vou fazer esse e esse. Como se fosse A e B, né? Aí, vai fazer A, então, B. Deixa eu ver se é nessa ordem mesmo. É. Então, vai dar tudo 1 também. Não aparece 10. Então, acabei de fazer esse. Agora, eu vou aproveitar e fazer o R, então, Q. R, então, Q. Então, onde começou com 0, aqui eu já ponho 1. Então, 1, 1, 1 e 1. Aí, aqui vai ser 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Beleza. E aqui, agora, eu tenho que fazer o E com esse. Olha como é que é esse aqui. Olha como é que é esse aqui, que é esse grandão. E esse aqui, o E. E o outro é esse aqui. Fazer o E. Então, ó. Deu 1. Por exemplo, uma vez aqui. O E já. O próximo deu 1. Aqui já deu 0. Deu 0. Deu 0. Deu 0. Aí, aqui deu 1. E aqui deu 1. E aí, segundo o meu aqui. Vai deu 0. Será que eu marquei o grado? Deixa eu ver aqui. É esse. Um minutinho, gente. kdr, aqui é 0. E esse. E esse. P, então, o quê? Deu 1. P, então, o quê? Deu 1 e 1. Seja mais. Um, sim. Beleza. Então, tá certo. Então, aqui, ó. Já deu o argumento falho. Falhou aqui. Infelizmente, a R então Q. R então Q. 1 então 0. Então aqui deu falho. Difícil, né? Com essa mesmo. Tem que fazer devagar. A gente erra. Se eu errar, vocês consertem aí e vão estudando. Beleza? Sem problema. Vamos para o próximo. Tchau.